Bom, bom dia e sejam muito bem-vindos aos vídeos de Caça ao Cobê, eles são 6 de Agosto, começam mais uma AP, AP em 2023, 2024. Tentei introduzir aqui um colchor ou dois na matilha, me lavar os sandalhos este ano. O editor, se calhar, vai falar nisso no meu próximo vídeo, que eu já venho um bocadinho mais tarde, ele está na hora de ser todos os campos, mas basicamente o mesmo bom do passado, e o problema é que ele saia um pouco, mas ele se passava ideal, ele era um ideado por causa do caçado. Bom, eu já soube a charada que eles estão mais me quietos para ir, e vamos voltar. E aí E aí Tio, tio sempre me curta não. Tio igual. Vamos aí. A musca! Pai, vem escoit! . . . . . . . . Paraná! 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 Wouhou! Paraná! 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 Para a Né! A Número! A Número! A Número! A Project! Para a Número! A Número! Ah, fornão! Paraná! Ah, flash! Vamos lá! Vamos lá! Paraná, flamengo! Paraná, flamengo! Paraná! Paraná, flamengo! Paraná! Paraná, flamengo! Paraná, flamengo! Ah, veniu! Ah, copia! Paraná! Paraná! Olé, mano! Acho que tá ciga! Paraná! 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 Paraná, flamengo! Paraná, flamengo! Paraná! Pwns! Pneira! No, novo! No, novo! OKsenon! Paraná! Eh da cá... Eh da cá! E aí, daqui! E aí, daqui! Parle-lhe! Pas! Ah, segundo! E aí, está no ar! Ela vai! Ela vai! Ela vai! Ela vai! Oh, ela vai! Ela vai! Oh, de novo! Oh, de novo! Ah! Pára-lhe! 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 Majoruke! Major! 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 arre! Para longe! Para! Para na dine! Para fora! Para na dine! A já passou! Olha a flash! Para na! Ah, cegane! Olha a pirata! Que gole White! Não vai falta! Tome de 5 meses! Já li de onde 3 ou dois fautes. Já tá me arrepiant de tout Carpille ou coça doua? Pirata à dentro! Olha o pirata! Carpille! A esta fraguante! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuu! Aaaaaaaaaaaaaaaauuuu! Paca cumpia! OEYE! 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 OEYE DA-KAR OEYE! OEYE! OEYE DA-KAR! OEYE! OEYE DA-KAR! Oque é que está acontecendo? A live-fecha aí! OEYE DA-KAR! Prende! B capa parte! OEYE! B capa parte! Você tem que chegar em cima a parte! o novo o novo o novo o 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 2023 o 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